A paz de Deus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Amados, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Pedro. Vamos lá, Pedro, cujo nome original era Simão, ele foi um simples pescador da Galileia. Antes de conhecer Jesus, ele vivia uma vida comum, trabalhando nas margens do mar da Galileia, até o dia em que o mestre o chamou. Jesus olhou para Simão e com palavras cheias de poder e propósito, disse, segue-me e eu te farei pescador de homens. Mas foi, irmãos, exatamente neste momento em que a vida de Pedro mudou para sempre. Pedro não era um homem perfeito. E é exatamente por isso, irmãos, que a sua história é tão poderosa e próxima de todos nós. Ele era um homem impossível, falava impulsivo, falava e agia antes de pensar. E muitas vezes ele deixava o medo e a dúvida tomarem conta do seu coração, assim como às vezes acontece conosco. Mesmo assim, Jesus viu nele o quê? Viu potencial para ser um grande líder. Irmãos, vocês lembram daquele episódio em que Pedro andou sobre as águas? Você lembra, né? Jesus estava caminhando sobre o mar durante uma tempestade. Pedro, impulsionado pela fé, pediu para ir ao encontro do mestre. Jesus disse, vem. E Pedro, sem hesitar, saiu do barco. Jesus falou, está garantido, né? Porém, quando ele olhou ao redor e viu a força do vento, ele começou a afundar. Pedro clamou, Senhor, salva-me. E Jesus, com sua infinita paciência, estendeu a mão e o segurou. Irmãos, agora fala para mim. Quantas vezes na vida nós começamos a caminhar pela fé, mas ao enfrentar ventos contrários, sentimos que estamos afundando. Assim como Pedro, é nesse momento que precisamos clamar ao Senhor Jesus, clamar a Deus. Confiar na sua mão forte, que nos sustenta e não deixa o medo nos paralisar. A vida de Pedro nos ensina que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ser incerto. Quando nós não vemos solução, quando nós não vemos saída, é aí que nós devemos mais ainda confiar no Senhor. Vou falar um pouco sobre arrependimento e renovação. Outra passagem marcante na vida de Pedro é a sua negação de Cristo. Como assim? Na noite em que Jesus foi preso, Pedro havia prometido seguir o mestre até a morte e negou conhecê-lo três vezes. Ao ouvir o galo cantar, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e saiu dali chorando amargamente. Irmãos, imaginem a cena, né? Toda vez que fala essa parte, eu medito. Meu Deus do céu! Esse momento de fraqueza e arrependimento é crucial para entendermos o coração de Pedro. Ele falhou como todos nós falhamos, mas o que ele fez em seguida é o que realmente importa. Pedro se arrependeu. O arrependimento abriu as portas para uma renovação profunda. Amados irmãos, após a ressurreição, Jesus restaurou Pedro. Perguntou-lhe três vezes, Pedro, tu me amas? E a cada resposta afirmativa, Jesus o encarregava de apacentar suas ovelhas. Pedro foi restaurado, não apenas como um discípulo, mas como um líder da igreja. Amados irmãos, essa é uma poderosa mensagem para todos nós. Não importa quantas vezes falhamos, o que importa é a nossa disposição em nos arrepender e permitir que Deus nos restaure. Pedro nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. Há um novo começo. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, Pedro não ficou parado após sua restauração. Não ficou, não. Ele se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, pregando com ousadia no dia de Pentecostes, onde três mil almas se converteram. Ele curou os enfermos, enfrentou a perseguição e, por fim, entregou sua vida por amor a Cristo. Amados e queridos irmãos, o exemplo de Pedro nos chama a ação. Assim como ele, somos chamados a sair do comodismo e nos levantar e proclamar a palavra de Deus com fé, com coragem e com determinação. A vida cristã não é apenas sobre crer, mas sobre agir. É sobre permitir que Deus use nossas vidas, nossas histórias, com todas as falhas e imperfeições para a sua glória. Amados e queridos irmãos, seja a rocha em meio à tempestade. A vida de Pedro, irmãos, ela é um testemunho do que Deus pode fazer com alguém que está disposto a ser moldado. Você está disposto a ser moldado por Deus? Simão, o pescador, tornou-se Pedro, a rocha. E assim como ele, você também pode ser uma rocha em meio às tempestades da vida. Amado e querido irmão, não deixe que as fraquezas do passado sejam a plataforma para a sua vida, uma plataforma para a sua força no futuro. Permita que as falhas sejam transformadas em testemunhos de graça. E acima de tudo, nunca esqueça que não é por sua própria força que você é chamado, mas pela força daquele que o chama. Hoje, meus queridos irmãos, Deus te chama a ser um Pedro na sua geração. Um líder, um pescador de homens, alguém que, mesmo em meio às lutas, nunca perde a fé. No propósito maior, levante-se, aceite o chamado e seja a rocha que sustenta a fé dos que estão ao seu redor. Pois, irmãos, assim como Pedro, você foi escolhido para grandes coisas. Confie, siga e permita que Deus faça o impossível através de você. Amém. Muito lindo, né irmãos? A história de Pedro é muito comovente, é como várias histórias que tem na Bíblia. Então, essa foi uma reflexão profunda sobre a vida do apóstolo Pedro, com chamadas à ação e uma mensagem poderosa para inspirar e encorajar. Que ela toque seu coração e motive sua caminhada de fé. Que Deus te abençoe grandemente, você e sua vida. E espero que esse vídeo, essa mensagem tenha chegado numa boa hora para você. Ah, é um simples vídeo, mas se você se atentar às palavras ditas nele, são palavras poderosas que podem aumentar a sua fé e todos ao seu redor. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. A paz de Deus. Amém. 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 Amém.